Olá, aqui é o professor Bruno Leal, dando prosseguimento a nossa aula sobre o Simple Present. Vamos resolver alguns exercícios acerca da forma interrogativa e também da forma negativa. Passe as frases para a forma interrogativa. Letra A, eu gosto de futebol, I like soccer. Beleza? Pra passar para a forma interrogativa, basta utilizarmos o auxiliar do na frente do sujeito e repetir o restante da frase, tá? Do I like soccer? Do I like soccer? Tranquilo? Eu gosto de futebol, né? B, Alex has a bike. Alex tem uma bicicleta. Cuidado que o Alex nos remete à terceira pessoa, né? Do singular, o he. Por isso, na forma afirmativa, acertadamente foi utilizado has. Beleza? He has a bike. Verbo to have, verbo ter, né? Importantíssimo. Agora, pra passarmos para a forma interrogativa, vamos usar o auxiliar does. E o verbo vai voltar pra sua chamada base form, ok? O infinitivo sem o to. Does Alex have a bike? Muita gente é escrevendo does Alex has a bike. Se esquecendo de que na pergunta e também na forma negativa, precisamos utilizar o chamado base form, ok? Danayla sings well. Verbo to sing, verbo cantar, beleza? Danayla canta bem. Pergunta. Does Danayla sing well? Por que does? Danayla é uma aluna aqui do Léo Concurso. Realmente ela canta bem. Canta gospel muito bem. E nos remete à terceira pessoa, ao she, não é isso? Então, justificando aqui o uso do does. Agora, na pergunta, o verbo volta pra sua base form, o infinitivo, sem o to. Tranquilo? Does Danayla sing well? Sem o S. Tranquilo? Beleza? Muito importante isso aí. Comum, é corriqueiro nos concursos, esse tipo de expressão cair. Tá legal? Nos próximos vídeos, mais exemplos, mais exercícios. Leal concursos, incomparável. E aí?